Agora os dois migrando para o Muay Thai aí, e o Captain, depois de perder o cinturão de kickbox, ele veio para o Muay Thai e disse que quer que passar pelo Ramazanov vai ser o primeiro passo para ele disputar o título, e olha só, se o Captain vencer essa luta, continuar vencendo, e for disputar o título, adivinha contra quem será? Rapaziada, lutaria contra o non-goal, ninguém mais, ninguém menos que o non-goal Ganyangadau, e aí ia ser uma luta boa, rapaziada, non-goal versus o Captain ia ser bom, mas primeiro ele precisa passar pelo russo, o Ramazanov, os dois já se enfrentaram, então eles conhecem um pouco o jogo um do outro ali, Ramazanov disse que desde que ele perdeu aquela luta para o Captain, ele não pensa em outra coisa que ele quer, a revanche, e agora é no Muay Thai, luvinha de quatro onças, o jogo mudou, vamos ver quem leva a melhor nessa luta aí, apesar de ser Muay Thai, dá para ver que o Ramazanov tem uma base bem de kickbox, se movimentando bastante para os lados, que deixa ele numa certa, meio que numa vantagem e desvantagem, dependendo do desenrolar da luta, o Captain vai ter que achar ele, vai ter que começar a achar ele, e o cara fica se mexendo, muito é chato de achar, mas também se ficar fugindo da luta, melhor para o Captain, por enquanto tem umas trocas de carícia, nada muito contundente, o Captain buscando um pouco mais, um chute limpo ali, oi, boa saída do jab direto, o Ramazanov é mais alto, tem envergadura, opa, jogou um direitão lá, que encontrou a orelha do Captain, tem uma envergadura maior, então o interessante para ele seria conseguir manter a distância e jogar essas mãos do lado longe, ou esses chutes também, pintou, jogou, o Captain devolveu com o low kick, ele não achou nada, o Captain vai ter que encurtar, para achar ele, e aí, é o perigo, ele vai ter que se expor, o Ramazanov, se conseguir, conseguir achar uma brecha ali, conectar um bom gol, pode abrir o caminho para a vitória dele, até agora eu percebi que o Captain, quando ele vai entrar, o Ramazanov sai, ele, ele foge, 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 daqui a pouco, se numa dessa, quando o Captain for entrar, ele for para trás e voltar, ele finge que vai para trás, mas ele entra, pode ser uma, pode entrar um golpe de surpresa ali, que machuque o Captain, o Captain é da Petindia, uma tradicional, famosa, famoso, ginásio, a gente chama de gin, CT de Muay Thai, academia de Muay Thai, lá da Tailândia, junto dele tem o Pat Morakot, tem o Pat Dan, e tem muitos outros, o Pat Indian é muito forte, tem o Big Boss lá, não lembro o nome dele, mas ele participou daquele, daquele seriado da Netflix, Hurts Like Hell, Soco no Estômago, contou um pouco da história lá, da Petindia e tal, bem massa, vale a pena assistir, conta bastante sobre a máfia, os lutadores, o desenvolvimento da máfia, nos resultados das lutas, e como que o Muay Thai vem evoluindo, vai para trás, vai para trás, não quero ninguém começando aqui no meio, luta, vai, foi com o sangue no olho, Ramazanovic, só que ele tem um componente, duro pela frente, que é o Captain, Pet Indy, bons chutes aí do Captain, Ramazanovic com o tipo, finta tipo, troca base, vamos ver o que aconteceu, um chute baixo ali, foi isso? Na genital, não vi, acho que foi, deve ter sido, vamos esperar o replay, para ver o que aconteceu, não vi nada, sei lá, vamos lá, segue o jogo, esse Ramazanovic, cara, ele tem um bom up, ele sempre faz a combinação, ele faz, jab, direto, cruza, e geralmente, esse up de trás entra, porque ele tem envergadura grande, então ele joga lá de trás, foi assim que ele venceu algumas lutas aí, no cauteando os adversários dele, com esse up de trás, essa jogadinha de cabelo aí, porra, corta o cabelo, cara, tem boas mãos aí o Ramazanovic, mas o Captain quer que briga, chamou para briga, oi, tomou, cruzadinho ali, um bom chute, meu Deus, olha esse chute do Captain, é um tiro, está maluco, jogou um diretão lá na barriga, joelhada na coxa mesmo, onde pegar, um abraço, desequilibrou, cotovelo, é meu irmão, agora é Muay Thai, rapaz, não é mais kickboxing não, essas fintas aí do Ramazanovic é bom, mas ele de finta não faz nada, ui, bom low kick, bom chute do Captain ali, ai da costela, ui, meu irmão, o cotovelo passou varando ali, cruzou saindo, legal, cruzou saindo, ui, pegou, jogou um direto, pegou na orelha do Captain, mas, ele não acusa, ele não acusa, ele quer briga, jogou um joelhão, direto na barriga, a luta está boa, chamando, vem para a porrada, vem para a porrada, está apontando, pegou na guilhotina, puxa, vai Ramazanovic, dá um trabalho do Captain, tem, ui, bom joelho, bom chute, ai, jogou um cruzado ali, direito que se pega, ó, grampeou, derrubou, ah, foi para cima, quer sangue, só pode dar dois passos, e golpear, o Captain sentiu, Captain sentiu, entrou, uma mão, opa, balançou, o cara não, o cara não é invencível não, vamos ver, vamos ver se o Ramazanovic aproveita o momento, ai, o Captain sentiu, cara, ui, bom direto, passou, já baixou a guarda, olha, olha o cinturão lá atrás, que bonito, ufa, é, rapaziada, o Ramazanovic quer vingança, ele quer, a vitória em cima do Captain, que já venceu ele, ó, tremedeira, na hora de tomar água, ufa, muito massa, mas o Captain sentiu ali, não sei se foi um direto que entrou, vamos ver no replay, ah, foi um direto, aí tá, foi o momento da grampeada, derrubou, beleza, ó, vamos ver, jogou, errou, é, pegou bem no corpo, bem em cima da cabeça, acho que não foi esse golpe que balançou o Captain, não, acho que foi um direto que entrou ali na orelha, alguma coisa ali que, que machucou o Captain, Petini, Academy, mas ele é bravo, não se entrega, né, tu viu qual o golpe foi? Não viu, tá aí dormindo, mordomia, vamos lá, o Captain ainda meio abalado, último round foi pro Ramazanove, cara, pra mim tá um a um, terceiro round decide tudo, vamos o Captain, quer pegar o non-go, meu irmão? É, não vai ser fácil não, ó, mais uma, o Ramazanove vai pra cima, tá botando pressão, pressão psicológica pra cima do Captain, ele sentiu que ele, que ele balançou no final do segundo round, vai tentar aproveitar esse momento aí, mais uma queda, grampeou, jogou, vamos ver se o Captain vai ficar com receio de chutar agora, e abrir mão de uma das suas principais armas, não, 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 ele vai chutar mesmo, tá nem aí, cotovelo passou varando ali, low kick, esses braços do Ramazanove é longo, né, cara, ele bate lá de longe, pô, pinchou, separou, Ramazanove de costas, vira de frente, meu irmão, vamos, trocou a base, jogou, não achou nada, o Captain buscando, 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 bloqueou, e voltamos, 1,52, jogou direto na barriga, o Captain buscando encurtar ali, a distância, para, ficar numa posição melhor, para aplicar os golpes, mas está difícil, cara, o Ramazanove está jogando bem, está lutando bem, está boa luta, está boa luta, jogou um joelho, o Captain não está achando, cara, não está achando, até agora, os golpes mais contundentes, apesar dos chutes, fortíssimos do Captain, o que balançou, até agora, foi o golpe do Ramazanove, em cima do Captain, que pode, estar jogando ele, para cima, na pontuação, o cotovelo, buscando, bloqueou ali, o joelho, o Captain, também não é, ui, bom up, caralho, entrou certinho, o cotovelo, passou no vazio, passou a bica, segundos finais, a luta está boa, a Ramazanove levanta o braço, não se empolga, meu irmão, o Captain está vivo ainda, tomar uma mão e tu cai, o Captain vai ter que buscar, vai ter que buscar, chamou, os dois chamando, dá a primeira, dá tudo, dá a primeira, ui, vai, Ramazanove, rapaziada, botando o Captain para correr para trás, que isso, velho, nunca vi disso, boa luta, boa luta, Ramazanove, você se vingou, meu irmão, perdeu a primeira, para o Captain, mas na segunda, na minha, olha, boa o upper, cara, na minha opinião, venceu, segundo, terceiro round, começou a impor o ritmo dele, blau, blau, achou a distância, deixou o Captain longe, bateu de longe, com esses braços aí, ele pisou no pé do Captain ali, olha o detalhe, ah, sugera, mas acontece, na minha opinião, 2x1, para o Ramazanove, o Captain perdeu, essa luta, saiu sangrando, saiu mais machucado, o Ramazanove, saiu inteirão, conectou melhores golpes ali, e acho que venceu, a luta, o que é isso aí, MMA, o cara parece um, parece um robô, um android, é, vamos ver, vamos esperar o resultado, agora oficial, na minha, 1.000 de contagem, Ramazanove, 2x1, corneira azul, ah lá, rapaziada, o Ramazanove, venceu a luta, e venceu bem, lutou bem, meu irmão, mandou bem, queria, queria revanche, queria se vingar, e se vingou, é, aí, mas vou falar, contra o não gol, não tem chance, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, boa luta, boa luta, boa luta, boa luta do Captain, Petin Di, versus o, Alaverde Ramazanove, eu gostei de ver, porra, show de bola, boa luta, Ramazanove se vingou do Captain, venceu, agora está 1x1, uma vitória no kickbox, e uma vitória no Muay Thai, vamos ver o que acontece, daqui para frente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa luta, obrigado por assistir até aqui, acompanhar o canal, e tamo junto, até a próxima, hey!